Abertura Boa tarde, obrigado por vocês terem vindo a essa conversa com a Letícia Batalha, que está aqui à minha direita. Eu sou João Moreira Salles, editor da Piauí, e estou aqui com o meu amigo, na outra ponta, Leandro Demori, meu ex-colega da Piauí, hoje ele é diretor de redação do The Intercept Brasil. Leandro é autor, pela Companhia das Letras, de um livro notável de jornalismo investigativo, esse daqui, eu recomendo a quem se interessa pelo tema, Cosa Nostra no Brasil, em que conta a história do delator da máfia, Tomás Obucheta. É uma alegria que Leandro se junte a mim para conversar com a nossa convidada, Letícia Batalha. Letícia nasceu em Palermo, em 1935. Morou em Nápoles, tive Itavec, a Trieste, e voltou a Palermo em 1945. Ela diz... No dia em que voltei, meu pai tirou minha liberdade. Iniciou-se ali um período duro, que continuou com o meu casamento aos 16 anos, e só se encerrou quando encontrei a Câmara, com a qual comecei a descobrir a liberdade. Encontrou a Câmara em Milão, onde chegou aos 37 anos, trazendo consigo as duas filhas, adolescentes, e deixando marido e Palermo para trás. Em Milão começou a trabalhar no vespertino diário Loura, primeiro como repórter e depois como fotógrafa. Ela diz... Pouco a pouco, a fotografia me devolveu a mim mesma, porque eu nunca tinha me pertencido. Eu era de meu pai, de minha mãe, de meu marido e depois de minha família. Um ano depois de chegar a Milão, voltou para Palermo, como chefe do departamento fotográfico do Loura. De tudo que fiz em Milão, ela diz, ficaram minhas memórias e algumas fotografias, não muitas, e não muito boas. Mas voltei para Palermo com muita experiência e comecei minha carreira de fotógrafa. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Em 1974, a máfia estava em toda parte. Dizem que Letícia Batalha era sempre a primeira a chegar nas cenas de horror. Contam-se 1.500 assassinatos ligados à máfia na Sicília entre 1981 e 1983. Em 1982, organizou o Theater Lab. Mais tarde, foi voluntária na Real Casa de Imate, um hospital psiquiátrico na capital, onde dirigiu peças de teatro com os internos. Em 1987, durante a administração do prefeito progressista Leo Luca Orlando, ela se tornou secretária de Parques e Jardins de Palermo. Eu era feliz, ela diz. Eu plantava árvores, cuidava do lixo, conversava com jardineiros e instalava bancos em frente à prisão de Uciardone. Pequenas coisas que me devolveram o orgulho de minha cidade. Foi o melhor momento de minha vida, pois me senti como uma cidadã e não apenas como uma fotógrafa. Em 1992, cria a Edizione della Battaglia, pequena casa editorial que publicou autores pouco conhecidos. Nos anos seguintes, fundaria uma revista feita por mulheres e para mulheres, Mezzo Cello, e uma revista de fotografia, que se encerrou no primeiro número, porque todas essas iniciativas foram financiadas pela própria Letícia Batalha, que sempre viveu do próprio trabalho. O número foi dedicado a uma fotógrafa ítola americana, Dona Ferrato, cujo trabalho presta testemunho do fenômeno da violência doméstica contra mulheres. Em 2004, desgostosa com a violência e com a transformação da sua cidade, partiu desgostosa para Paris e, em seguida, retornou. Hoje, mora em Palermo, com a família, num apartamento que é um híbrido entre moradia e arquivo. Por insistência dela, o prefeito Leoluco Orlando, que retornou ao poder, concordou em criar um Centro Internacional de Fotografia na cidade. Inaugurado em 2017, o centro conta com um extenso acervo histórico de fotografias da Palermo do século XIX e do início do século XX. Quero me lembrar de como o Palermo era antes de ser destruída, diz Letícia. E, por fim, infelizmente, sou conhecido como a fotógrafa da máfia, embora eu tenha retratado a vida, a sociedade e, acima de tudo, a minha cidade. Minha vida também foi repleta de beleza. Luto contra a morte e contra as coisas que trazem a morte. E assim a gente começa com o Leandro fazendo a primeira pergunta. Vai ser uma conversa de uma hora e, por volta de meia hora passada, se vocês tiverem perguntas, por favor, escrevam. Vai ter uns papeizinhos por aí. Elas são passadas para cá e a gente faz as perguntas para a Letícia. Eu me sinto muito honrado em sentar ao lado da Letícia Batalha. E acho que a gente deve ter a plena consciência de que tem uma lenda viva global da fotografia, das poucas ainda que a gente tem por aí, dessa fotografia do século XX, principalmente da fotografia do pós-guerra. Uma retratista da vida italiana e europeia do pós-guerra também. E, pegando esse gancho de ser uma retratista do cotidiano, também palermitano e italiano, a Letícia fala, ela se define, ela diz que ela não é uma fotógrafa, ela é alguém que tira fotos. Então, eu queria saber, Letícia, qual é a diferença entre ser uma fotógrafa ou ser, Letícia Batalha, um ser humano, uma pessoa que tira fotos? Bem, ser fotógrafa significa ser fotógrafa, é ponto final. Eu acho que sou alguém que trabalha e cuida de outras coisas também, porque a fotografia é uma das coisas que eu faço. Uma das coisas que eu faço na minha vida. Eu fotografo desde que eu tinha 37 anos. Antes eu era apenas esposa, mãe, uma mulher inquieta, não feliz. A máquina fotográfica me ajudou a me tornar uma mulher, mas não foi só isso que eu fiz, e não é só isso que eu faço. Eu gosto de cuidar de Palermo. Eu gosto de cuidar dos outros, eu gosto de trabalhar com os outros. No momento, eu dirijo uma revista chamada da Mezzo Cielo, que eu faço com as mulheres e para as mulheres. Eu dirijo também o Centro Internacional de Fotografia, que me ocupa há muito tempo. Eu tenho uma paixão muito grande, tenho pouco dinheiro, muito sacrifício. Eu trabalho gratuitamente, mas junto comigo tenho seis pessoas trabalhando, quase todas mulheres. E eu adoraria que elas recebessem, como é certo que recebam uma remuneração. Então, fotografar é algo que entrou na minha vida em determinado momento. Mas, como pessoa que quer fazer muita coisa diferente, a fotografia não bastaria para mim. Então, eu fiz, tirei fotos com muita paixão, continuo tirando até hoje. É algo quase automático para mim, bater fotos. Mas, fotografar não significa só contar o mundo. Eu quero contar a mim mesma, a minha inquietude, a minha beleza, a minha feiura. De modo que faz parte da minha vida a fotografia. Mesmo que aquilo que está me oferecendo um respeito e homenagens internacionais. Eu recebi muitos prêmios, mas eu sempre me pergunto, por que me premiam? Por que eu vou oferecer prêmios para mim? Eu não sei. Eu não quero me fechar com a fotografia. Significaria me fechar para o mundo. Eu não sou ambiciosa, não sou vaidosa. As fotos serviam e servem para contar comigo o mundo que eu enxergo. Mas existe algo mais. E é lindo que exista algo mais. O mundo que você vê, Letícia, que a gente vê muito nas suas fotos que estão na exposição, ele retrata muito da brutalidade das relações de máfia em Palermo. Em 1974, você volta de Milão e faz uma foto de um assassinato, um corpo ao pé de uma árvore seca. E eu fico muito curioso, porque isso parece um momento definidor da sua vida, como alguém que tira fotos. Foi a primeira vez que você viu um assassinato? E o que você pensou na época? Aquilo definiu que você tinha uma missão a cumprir, fazendo aquele tipo de imagem, mostrando aquele tipo de Palermo? Ou você pensou em desistir? Aquilo te assustou? Como foi essa reação desse primeiro cadáver que você encontra pelo caminho, como fotógrafa do jornal Lora? Eu não estava consciente de nenhuma missão, não. Eu fotografei para aquele jornal que me disse, vai. E aconteceu uma coisa. Quando eu me encontrei diante desse homem no chão, aos pés daquela árvore, eu pensei, ele vai se mexer, não está morto, ele vai mexer. Não era concebível para mim a ideia de alguém morto ali, não por uma doença, velhice, mas porque alguém o matou. Vivo num país onde essas coisas aconteceram, mas se acontecem e você não é fotógrafo, ou policial, ou jornalista, você vê isso, fica sabendo, mas mantém uma certa distância. Agora, ter aquele corpo ali na minha frente, naquele silêncio, naquele ruído ao longe dos policiais falando, os jornalistas tomando notas, para mim foi algo grandioso. Impressionante, terrível. E foi uma coisa que eu vivenciei várias vezes. E isso me marcou profundamente. Depois disso, você começa a fazer sequencialmente muitas fotos, porque Palermo e a Cecília vão se tornando muito mais violentas com a escalada da Coisa Nostra, que se torna uma grande exportadora de heroína global, uma máfia muito diferente do que ela era antes de você fotografar. Como você constrói essa relação com o jornal e com a cidade para sempre chegar nos locais dos crimes e fazer essas fotos impactantes que a gente consegue ver hoje? Você tinha informantes na polícia? Ou os populares acabavam avisando o jornal? Ou você ficava ouvindo o rádio da polícia? Como você desenvolve essa técnica no momento em que, obviamente, não existia telefone celular e nada que pudesse avisá-la onde você estava? Realmente, não existia celular. Não existia celular. Então, eu e os meus jovens colegas, a gente tinha que estar sempre presente. Estar sempre colado no telefone, ou se a gente fosse ao cinema, a gente pedia no caixa para avisar caso alguém precisasse falar com a gente. Mas, geralmente, estávamos ligados ilegalmente com o rádio da polícia. Nós ouvíamos o que eles falavam, e eles não falavam claramente o que tinha acontecido, mas bastava para a gente entender que na rua tal alguma coisa tinha acontecido. E quando a gente saía de Vespa, ou com outro veículo, a gente sentia o coração bater forte. Eu lembro a sensação de enjoo, aquele coração batendo rápido, e a ideia de chegar e encontrar alguma coisa terrível, alguma coisa muito forte. Eu falo disso e eu paro muito e quando penso nisso é muito doloroso para mim, porque é impossível se acostumar. Eu, na minha terra, não era uma pessoa enviada de fora, enviada por um jornal, uma revista. Eu estava na minha casa, na minha terra. E o que estava acontecendo ali era como uma guerra civil. Eram sicilianos contra sicilianos. Numa rua perto da minha casa, onde mataram uma mulher com dois homens, a 100 metros da minha casa. Eu ia lá fotografar e depois voltava para revelar as fotos, imprimir, e tudo ficava lá, ficava pesado na minha cabeça. Durante anos, não tivemos nenhuma esperança de ter justiça ou mesmo de entender o que estava acontecendo. A gente corria de um lado ao outro da cidade. Eu trabalhei com muitos jovens. A minha filha, que hoje também é fotógrafa e mora na Índia, ela é muito boa, choba. E outros jovens que começaram comigo e hoje são fotógrafos. Ou que esqueceram a fotografia. jornalistas foram ameaçados e muitos colegas também seus foram mortos nessa época. Você chegou a ter algum tipo de ameaça mais séria? Ficou preocupada a ponto de pensar em abandonar tudo e fazer alguma outra coisa da vida no meio de uma guerra civil, como aconteceu em Palermo nesses anos todos? Eu sempre fiquei preocupada, sempre. Nunca fiquei tranquila, mas também nunca pensei em abandonar. Era muito importante fazer aquele trabalho de uma determinada forma. Não como trabalho, mas como participação naquilo que estava acontecendo. Mas nunca pensei em ir embora por medo. recebi ameaças, sim. E quebraram o meu carro, cuspiram na minha cara. Recebi telefonemas em que falavam grosserias comigo, uma carta anônima que recebemos e que expusemos em Roma até. Então, para um jornalista, para um fotógrafo, é algo bastante comum. Isso. Porque a máquina fotográfica pode parecer uma prepotência. Os mafiosos, que agiam daquela forma, não gostavam de ver uma mulher jovem de máquina fotográfica na mão registrando os feitos deles. mas foi difícil, muito difícil. Foi difícil dentro de mim, talvez, apesar de que os fatos aconteciam, era horrível. Eles não se mataram só entre si, os mafiosos, eles mataram as pessoas mais bonitas da cidade. Os bons policiais, os bons juízes, os melhores políticos foram mortos porque queriam combater a máfia. No outro dia, até 20 dias atrás, eu encontrei, em 2018, em pleno 2018, um rapaz de uma pequena cidade da Sicília, um pequeno correspondente de um jornal com escolta da polícia. Ele não pode mais voltar para a Sicília porque ele escreveu o nome de uma pessoa que ainda tem o poder mafioso na Sicília. E Sicília significa Itália. Nós não nos livramos da máfia ainda. Não quiseram, não sei o que aconteceu. O fato é que ainda temos a máfia. E há mais de 100 anos, mas 30, 40 anos atrás, teria sido possível expulsar essas pessoas, prendê-las. Agora, hoje, isso é impossível. Entraram as instituições na política, na justiça. não todos, claro, existem magistrados, heróis ainda hoje. Mas eu encontrei esse jovem, não tinha nem 30 anos, e ele tinha escolta policial. Ele não pode voltar. Ele não pode ir encontrar o pai em seu leito de morte. Ainda existe essa situação na Europa. Sobre isso que você acabou de falar, você, numa entrevista, disse o seguinte, não estávamos tirando fotografias da guerra, estávamos dentro da guerra, uma guerra que ainda não sabíamos que iríamos perder. A minha pergunta é a seguinte, em que sentido vocês perderam a guerra? é nesse sentido de uma máfia que hoje se incrustou no Estado italiano? Eu vou ser denunciada aqui. Você tem a sensação de ter perdido a guerra? Não eu, pessoalmente, mas nós, sim, perdemos a guerra. A máfia ainda existe, está lá, com seus tráficos de droga e outras coisas também. Faz parte do pensamento político italiano o pensamento mafioso. Eu não sei como afirmar isso sem... A gente te quer muito bem e não queremos ser motivo de... Mas eu acho importante a gente falar do sentido político da fotografia. De novo, numa conversa, numa galeria de Londres, você diz o seguinte, fotografia não muda, o que muda é a política, política na qual você entrou formalmente mais tarde. mas, se a verdade é que fotografia não muda, significa que não é para mudar que se faz fotografia. A minha pergunta para você é qual é o sentido de fotografar? É a produção de um documento, de uma evidência? É dar testemunho do que acontece no seu tempo, na sua cidade? Esse é o sentido político da fotografia? Bom, atrás da fotografia há pessoas, pessoas que declaram com esse trabalho que são contra a máfia. Quer dizer, já é uma presença política ter ali um fotógrafo, um jornalista, um escritor, um artista se comportando dessa forma. As fotos não mudam o mundo, e sim denunciam aquilo que está acontecendo. Eu trabalhei como política e tive o prazer de trabalhar com o Leoluco Orlando, o prefeito que ainda está lá em Palermo e administra a cidade, garantindo que a máfia não entra dentro do município, da prefeitura. Por quê? Ali, na administração pública, lá, a máfia não coloca as mãos nos fundos públicos, porém, a Sicília é grande, é um Estado administrado por uma região que, bom, ali a gente não sabe bem como vão as coisas, de modo que a máfia continua ali, independente e apesar da fotografia e apesar da boa política de alguns bons políticos. O que eu posso dizer? O que é a fotografia? Nada mais é do que uma expressão poética, artística, política, assim, social, mas como é que pode parar a máfia, que não está nem aí para minhas fotografias? A máfia, a máfia torna-se perigosa quando você mexe nos interesses dela diretamente, quando eles se sentem ameaçados naquele determinado negócio deles. nós travamos tantas lutas em Palermo com os ambientalistas, com principalmente nos anos passados, agora essas lutas estão mais tranquilas e parece haver uma grande presença de egoísmo que está se espalhando pelo mundo todo. Palermo resistiu, mas a Sicília não, ainda está nas mãos dos não progressistas. Muita gente desapareceu nesses anos que você trabalhou como documentarista da violência na cidade. Você acha que a máfia acabou... Alô, pessoal da tradução, por favor? Voltou? Voltou? Está bem. Muitos policiais e políticos, líderes religiosos, sindicalistas, artistas, magistrados, promotores, procuradores, foram assassinatos ou desapareceram, jornalistas. Você acha que a máfia acabou eliminando uma geração que poderia ter mudado a Itália de algum modo nesses anos que nós vivemos hoje? Eu estava dizendo que com a morte de Falcone, Paulo Borsellino, o Gisquinite, todos os outros, Terra Nova, todas essas pessoas morreram os grandes professores, os honestos, e muitas vezes ficaram só os bandidos, os maus. Hoje nós temos homens ainda e mulheres, mas quero falar de um homem, um juiz, que se chama Nino de Matteo, que foi o juiz que julgou o Estado numa negociação que o Estado fez com a máfia logo depois da morte do Giovanni Falcone e Paulo Borsellino. Ele fez um processo com grandes ameaças. A dinamite já era e ainda está escondida em algum lugar para matá-lo. Ele não leva uma vida, ele não tem uma vida privada, ele não pode sair com sua esposa, não pode aparecer publicamente, tem sempre uma escolta policial. Pois bem, um mês atrás, aliás, dois meses atrás, finalmente, uma sentença declara que o juiz Nino de Matteo tinha razão e que o Estado fez uma negociação com a máfia para mostrar, para dizer, eu não vou perseguir vocês e vocês não nos matem. O Estado não pode negociar com bandidos, não pode, porque tudo aconteceu, graças a essa negociação, um inferno em que não se entende mais nada, nem politicamente, onde está o bem e onde está o mal. Esse juiz, Nino de Matteo, vocês precisam saber que existe, e vocês não podem esquecer, porque é um herói do nosso tempo, assim como foi um herói, um grande herói, o juiz Roberto Scalpinato, que processou Giulio Andreotti, Giulio Andreotti, que sete vezes foi primeiro-ministro italiano, estava de conluio com a máfia, o primeiro-ministro italiano. Como é que nós, sicilianos, sozinhos, podíamos combater a máfia se o bandido maior, Giulio Andreotti, e seus comparsas estavam apoiando a máfia na Sicília? Como que a gente podia? Vocês vão dizer, ah, os sicilianos aguentaram, eles têm omertar. Omertar, o silêncio, é medo. Como é que você pode ter coragem e denunciar os mafiosos? Então, é uma história de alguns poucos corajosos, que, com grande beleza, morreram. e os que ficaram vivos levam uma vida muito complicada. Então, quando se diz, uma vez eu fui para Moscou e mostrei o meu passaporte, é um russo, e ele leu Palermo, então ele me disse, ah, máfia, máfia, como dizendo que eu era mafiosa, eu teria matado aquele homem. A nossa vida, a nossa vida se baseia na busca da disciplina, da honestidade, da relação generosa. Nada de máfia. Mafiosos nós? Não é fácil viver sem dinheiro, onde tudo requer muito esforço, porque enquanto você trabalha de uma forma, enquanto o prefeito tenta administrar uma cidade maravilhosa, civilizada, outros trabalham contra. Então, a cidade, se Palermo está suja, não está suja por vontade política, está suja por vontade mafiosa, porque o Leoluca Orlando querem expulsá-lo para colocar ali outros políticos que vão obedecer à máfia. Agora, nós não somos pessoas que querem ser infelizes ou que querem buscar a luta a qualquer custo. Não, nós só queremos levar uma vida com um pouco de beleza. Hoje de manhã, aqui no Rio, para mim é uma honra estar aqui no Rio. Muito obrigada pelo convite, aliás. E eu fui ver o mar, a praia, todo mundo passeando, me pareceu todo mundo tão feliz, apesar, apesar das favelas que existem, vocês também convivem com isso, com algo que não pode mais ser resolvido, talvez. Então, não temos que levar as coisas adiante tempo demais, porque depois fica difícil resolver. Com a fotografia, a fotografia perdeu, mas outras coisas também. Eu tenho esperança que as coisas mudem. Então, um mundo assim que caminha dessa forma, não para a construção de um compartilhamento, um convívio generoso. Nós temos o problema dos imigrantes, que é um problema que não resolvemos. Não existem as leis certas, mas nós, em Palermo, acolhemos. São nossos irmãos. Mesmo chegando e criando problemas, são nossos irmãos. mas estamos sozinhos. Na Itália, estão fazendo leis contra os imigrantes, quando, na verdade, é uma grande riqueza misturar as línguas, as culturas, as raças. É uma riqueza isso. Então, aqui, como em Palermo, tem muito trabalho e nós acreditamos que podemos conseguir. Eu acho que esse é o objetivo da nossa vida, é conseguir. a gente vai voltar ao tema dos imigrantes no final dessa conversa, mas eu queria agora me ater à questão da cidade. Palermo é muito importante para você, assim como o Rio de Janeiro é muito importante para boa parte das pessoas que estão aqui nessa sala. E o Rio de Janeiro vive um processo que não é muito dissemelhante daquele pelo qual passou Palermo ou ainda passa Palermo. então você tem uma experiência que é muito rica para a gente. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como o crime, o que o crime faz com uma cidade? Como o crime transforma uma cidade? Você viveu isso em Palermo e seria importante nós conhecermos um pouco essa experiência do ponto de vista físico da própria cidade. Você fala em várias entrevistas que a minha cidade foi destruída. Havia um prefeito que dava permissões para construir em prédios antigos. Os prédios eram postos abaixo, novos prédios eram erguidos, uma destruição da cidade histórica. Conta um pouco para a gente a transformação de Palermo por causa da máfia e do crime. Bom, nesse momento em Palermo tem uma bienal que se chama Manifesta e que é organizada por um grupo de belgas que fazem um giro pelo mundo todo e agora estão em Palermo. É o trabalho de um artista que é subir uma colina chamada Pitzusela para chegar a conseguir enxergar o que foi construído com a permissão do município da prefeitura. Pessoas ricas de Palermo construíram ali. É uma colina onde ali em cima da pedra construíram vilas lindas, maravilhosas, sem qualquer discernimento, sem qualquer plano regulatório. Em um determinado momento mudou o prefeito e mudaram também as regras. e então interromperam essas construções no alto. Se você chegar em Palermo e subir nessa colina, verão lá em cima esqueletos de cimento enormes que eram as vilas desses milionários que sem licenças verdadeiras enganando, subornando políticos ou funcionários do município começaram a construir ou melhor destruir uma paisagem belíssima da nossa terra. Esse plano regulatório de um mafioso Chantimino, o prefeito na época, previa destruir igrejas barrocas para passar estradas, ruas e construir arranha-céus. Palermo não é uma cidade de arranha-céus. Palermo tem uma cidade maravilhosa, tem uma história, muita cultura, tem árabes, espanhóis, mouros. Nós temos ali o maior centro histórico da Europa. Então, o que eles faziam? Os políticos e os funcionários poderosos do município diziam para os agentes lá do centro histórico, olha, destruam suas casas aí, ok? E aí nós vamos dar para vocês uma casa novinha, folha. Aí as pessoas destruíam as próprias casas, sim, o chão, o teto, o telhado, quebravam. E aí chamavam a prefeitura e a prefeitura dizia, ah, então está bom, vamos lhe dar uma casa popular na periferia. Nasceram, então, bairros inteiros, terríveis, sem nada, sem ligação nenhuma com a cidade. como as favelas, foram favelas construídas, de modo que o centro histórico em Palermo esvaziou-se. As pessoas que tinham ali famílias, amigos, pequenas lojinhas, todos foram para a periferia. E cresceu ali a delinquência, porque a solidão social leva à delinquência. Há algum tempo, na época eu era assessora e me lembro que nós passamos essa lei para reconstruir o centro histórico. Às cinco da manhã, com Orlando, prefeito, eu, assessora, e outros que não queriam aprovar essa lei. Chegamos ali às cinco da manhã e, por fim, a lei foi aprovada. Segundo essa lei, não se podia destruir mais nada no centro histórico. E seria, ao contrário, necessário reconstruí-lo. com o mesmo padrão. Passaram-se 20, 30 anos desde aquele dia em que aquela lei foi aprovada. Nem tudo foi reconstruído, porque não havia recursos. Não há ainda. Mas se vocês vierem agora a Palermo, verão que entre as ruínas, entre os prédios bonitos dos nobres em Palermo, tem uma atmosfera gostosa. Nós somos felizes de ir no centro histórico de noite. Ali você vê o povo. No passado, não podíamos ir ali. Tínhamos medo. Hoje, você pode caminhar livremente, são as mesas na calçada. Embora ao redor, nós tenhamos uma paisagem um pouquinho, como eu posso dizer, ainda não totalmente reconstruído. Com umas casinhas meio decadentes, meio caidinhas. mas Palermo é linda, uma cidade linda. Qual era a pergunta mesmo? Você respondeu, é como o crime transforma a cidade. Sobre isso, uma última pergunta sobre Palermo, que diz respeito também a nós, nós moradores do Rio de Janeiro. Uma cidade que, nesse momento, vê os seus moradores, os que podem deixar a cidade e irem embora. você também fez isso. Essa cidade a qual você está tão ligada, eu acho que você é tão ligada a ela quanto o seu amigo Kudelka é ligado à Praga, ou Helen Leavitt é ligada à Nova York. A imagem de Palermo é a imagem que você construiu de Palermo. E, no entanto, em 2004, você parte para Paris desgostosa com a violência e com a destruição da cidade. mas volta e volta rapidamente. Se eu não me engano, volta um ano depois, ou talvez dois. A minha pergunta é o seguinte, você voltou porque a cidade melhorou ou você voltou exatamente porque não melhorou e porque você se deu conta que alguém como você tem a obrigação de ficar lá registrando aquilo que se passa no seu lugar? bom, eu parti, eu fui para Paris, mas não para Paris porque eu tinha escolhido Paris, só porque uma pessoa estava me cedendo um quartinho lá em Paris. E isso por quê? Ou eu me matava ou eu me matava ou eu ia embora. porque as pessoas estavam cansadas de lutar. Já tinham matado, assassinado o Falcone, depois um padre maravilhoso, padre Pulisi, depois tinham votado e 90 deputados foram juntos, se alinharam com o Berlusconi. isso quer dizer o quê? Berlusconi era o quê para nós? Bom, as pessoas votaram no Berlusconi. Depois disso eu fiquei desesperada. Por quê? Porque já não poderíamos mais lutar, trabalhar para melhorar alguma coisa. E, de fato, Palermo caiu nas mãos de um cretino, um prefeito estúpido, ignorante, que manteve Palermo durante oito anos. Oito anos? Oito anos. Onze? Você diz onze? Tá bom, onze. Foi uma licença poética. Foram onze. Então, eu parti, eu fui embora para não ficar me sentindo tão mal. Eu fui embora, não aceitei os luxos de Paris, eu não estava nem aí, eu só queria me sentir bem. Eu fiquei ali durante um ano, quase sempre trancada dentro de casa. Eu morava em Montmartre, que é um bairro lindo. De vez em quando eu descia, sentava num barzinho e depois voltava para casa. Tinha me oferecido fazer mostras, etc., mas não. Eu queria ficar bem, me fortalecer para poder voltar. voltar e voltei porque Palermo precisa, sim, de pessoas que amem a cidade. Assim como o Rio precisa de pessoas que amem o Rio, porque Palermo é Rio, Rio é Paris, enfim. nós sempre temos que ter essa mesma visão. Infelizmente, não acontece, mas, enfim, eu voltei e voltei com essa vontade de trabalhar pela minha cidade, mais uma vez. Na minha opinião, Palermo, e, gente, eu digo isso sabendo que pode parecer presunção, mas Palermo precisa de mim, assim como precisa de Paulo, Falcone, organizando a arte, que é doidinho por a arte. Muitas vezes estamos sem recursos porque a arte não dá muito dinheiro, não é? Paulo, não dá dinheiro, né? Ele está ali. Foi o curador da Mostra lá em cima. Eu gostaria de estar alegre, sorrindo, estamos falando de coisas terríveis, mas, poxa, por que você não me faz uma pergunta gostosa falando de amor? Vamos falar de amor? Que tal? Letícia, você falou do juiz Giovanni Falcone e, depois que o juiz Giovanni Falcone, que era um juiz que combatia a máfia, como nenhum outro tinha feito antes dele, coloca 300 e tantos mafiosos atrás das grades, desmantela uma parte da Cosa Nostra e, fatalmente, é assassinado em 1992 e, poucos meses depois, Paulo Borsellino, que é o seu companheiro de luta... Essa é a tua pergunta? Não, mas eu vou para lá. Sobre o amor? Eu vou sair disso. Sobre a beleza? Eu vou sair disso. Arriviamo alla bellezza. Aspetta un po'. Solo un po' di contesto. Depois disso, tem uma questão que você não vai fotografar o assassinato do Falcone nem do Borsellino e, depois disso, você decide parar de fotografar por um tempo. Eu queria saber por que você tomou essa decisão e o que você foi fazer depois disso ou se você deixou de fotografar apenas cenas de violência. Eu queria que você explicasse isso para a gente. O que essa cena Falcone e Borsellino... Eu fiz isso porque quando eu estava na minha mãe que estava doente e todo domingo eu ia visitá-la. Ficávamos assistindo televisão e o programa se interrompeu e eles diziam ah, aconteceu alguma coisa na estrada. Parece que Falcone está vivo e que está sendo levado ao hospital. Nesse momento eu imediatamente chamei minha filha Franco Zechini meu companheiro na época e disse tchau eu tenho que ir ao hospital. Fui até o hospital tinha muita experiência de emergência cheguei no pronto-socorro num local onde ninguém poderia ter chegado onde Giovanni Falcone não deveria ter chegado. Eu não queria ver mais nada eu não estava aguentando mais porque Falcone era uma pessoa que tinha sido muito maltratada nos últimos anos da sua vida. Todos eram contra ele e nós o amávamos muito. Quando eu digo nós éramos todos nós que éramos anti-máfia. Nós nos reuníamos fazíamos assembleias reuniões manifestações nós lutamos publicamente contra a máfia. eu não podia suportar vê-lo morto não podia vê-lo eu não queria saber disso. Depois de menos de dois meses Paulo Borsellino sofreu o mesmo ele pulou no ar e junto com ele ele explodiu junto com o prédio e junto dele uma mulher policial. Ali eu disse eu não quero mais fotografar e eu me lembro e essa ideia essa imagem é forte o rosto de Paulo Borsellino quando numa conferência cheia de jovens sentados no chão outros em pé todos para ouvi-lo ele nos contava como era necessário sermos honestos ele com aquele olhar triste porque ele sabia que ele estava lentamente morrendo e nós sabíamos também que ele seria assassinado mas nós não podíamos fazer nada para defendê-lo e ninguém fez nada nem o governo fez nada para defendê-lo porque o carro que o matou estava estacionado em frente à casa da mãe dele um policial que o escoltava deveria ter ido ali controlar antes dele chegar mas não teve nenhum controle antes dele chegar até o automóvel e nós sabemos e ele sabe melhor do que eu porque ele é um mafiólogo muito melhor do que eu depois uma pessoa foi acusada de ter assassinado Borsellino essa pessoa durante vários anos ficou se auto-acusando dizendo que era ocupado e não era ou seja os mistérios continuaram durante anos e anos e eu não senti mais essa força aí sim eu saí de Palermo para fotografar a violência porque eu não estava fazendo carreira como fotógrafa artista era uma mulher jovem que amava e ama ainda a vida estava ali contando sobre essas coisas eu não aguentava mais não suportava não tinha essa ambição de ser fotógrafa que quer prestar ou fazer aquela foto que vai ser publicada na live não eu não estava nem aí para isso eu queria registrar documentar algo que estava acontecendo na minha cidade num determinado momento eu perdi as forças e ali eu não podia mais fotografar nem Falcone nem Borsellino e eu continuei fotografando depois o jornal Lora fechou ou melhor já tinha fechado não lembro bem passaram tantos anos já esqueci mas eu continuei fotografando muito mais para buscar a verdade eu não sei bem como dizer isso buscando a beleza fotografei muito as meninas as filhas porque elas me lembram daquele sonho de quando eu tinha 10 anos e era uma criança que queria um mundo lindo justo maravilhoso cheio de amor onde eu seria escritora eu sonhava tantas coisas aos 10 anos coisas que depois não aconteceram depois eu fiquei buscando tirar fotos de meninas continuo tirando fotos de meninas e gosto porque embora seja uma pessoa que brinca que ri que é positivo otimista gente essas feridas não se esquece jamais porque a grande injustiça que nós sofremos isso porque nós vivemos isso aqui parece uma fábula não é tem as favelas tem vocês que são lindos maravilhosos ali na praia belos prédios a cidade limpa nós ali estávamos misturados não sei por que nisso tudo porque a cidade é pequena um milhão de habitantes só não sei nem um milhão porque nós nos conhecíamos uns aos outros porque acompanhávamos as histórias dessa cidade as pessoas a beleza é isso a beleza é algo de que nós precisamos para viver eu preciso da beleza para viver para mim esse é o trabalho a beleza é o trabalho trabalhar com os outros criar coisas limpar a cidade escrever livros jornais plantar uma árvore essas pequenas coisas essas coisas são as coisas importantes ali está a beleza não é a carreira não é a vaidade letícia sobre essa questão da beleza e da obra e do trabalho você é muito rigorosa consigo mesma é das cerca de 600 mil imagens que você produziu você não crê que mais de 120 mereçam ser preservadas a primeira pergunta é se isso é verdade e a segunda é o seguinte você considera todas essas outras que não merecem ser preservadas como o que você chama de uma produção episódica e a minha pergunta é o que seria uma imagem portanto não episódica o que você considera uma imagem que merece ficar é aquela que se atém a obsessão de um grande tema é aquela que afirma um ponto de vista que é singular é aquela que constrói uma estética que é só sua qual é a imagem que merece ficar uma boa fotografia tem que ter dentro dela vários elementos vamos começar com aquele que é o mais banal a composição depois o que é transmitido bom nós temos fotos e fotos de um mesmo fato que transmitem coisas diferentes uma boa fotografia é uma foto que emociona qualquer um eu acho que não tenho nem 120 que se encaixam nesse nesse caso mas eu tenho o dever estou tentando fazer isso agora estou tentando buscar outras fotos que devido à pressa porque trabalhamos no dia a dia então eu estava ali fazia filmava um rolo de foto um filme e aí via as melhores e levava só aquelas melhores ao jornal é claro que deve haver outras ali estou buscando no arquivo porque eu quero fazer isso para montar uma outra mostra para fazer esse esforço adicional então uma foto que se preserva pode por exemplo para a polícia uma foto é importante porque documenta tem ali um senhor uma pessoa um indivíduo específico mas ali os méritos são outros os valores são outros o que eu gosto e parece ser tolice mas eu gosto muito dos pintores do renascimento eu não estou querendo imitá-los não é isso mas eu sei o que é uma boa foto e eu adoro buscar fotos bonitas belas em outros eu gosto agora eu estou dirigindo esse centro eu adoro quando velhos ou jovens me trazem suas fotos pedindo ajuda buscando uma boa foto uma boa foto é um capital maravilhoso é claro que há diferentes tipos de foto tem a foto reportagem tem a foto criativa tem a foto do nada porque hoje muitas vezes com a crise os jovens em cima do nada criam uma ideia artística que muitas vezes não diz nada eu acredito eu acredito que eu tenha um tipo de fotografia que é neorrealista um pouco antiga velha datada hoje não se pode mais talvez não sei fazer uma composição uma atmosfera como aquela das minhas fotos mas acho que algumas restam sim algumas permanecem ali válidas embora tenham um estilo que tenha a ver com aquela época mesmo cinco anos atrás era diferente eu era diferente há cinco anos hoje isso é algo que eu estou tentando fazer com atenção estou fotografando mulheres de Palermo mulheres nuas nuas orgulhosas fortes mães Palermo nua gosto muito desse tema desse trabalho e devo dizer que nenhuma mãe me nega todas querem ser fotografadas porque elas sabem que eu respeito o corpo delas uma delas tem 60 anos e eu não vou mostrá-la na sua decadência física e sim na sua beleza como pessoa de 60 anos esse é um trabalho que está me ajudando está me ajudando a buscar um pouquinho de paz digamos assim Letícia a gente está chegando no final se alguém tiver uma pergunta eu acho que talvez dê tempo de fazer uma ou duas por favor passe por escrito dê para o Leandro e o Leandro seleciona tem uma aqui eu vou fazer enquanto as perguntas não vêm Letícia eu vou fazer minha última pergunta para você que é sobre os imigrantes em julho de 2018 desafiando as ordens do governo italiano o prefeito Leo Luca Orlando com o qual você colaborou permitiu que o navio Aquarius trazendo 629 imigrantes resgatados na costa da Líbia atracasse em Palermo o novo governo italiano para quem não acompanha a política italiana é duramente contra a imigração e não permitia que os navios que resgatavam os imigrantes chegassem à Itália o Leo Luca Orlando disse que não sim chegará e chegará em Palermo ele disse o seguinte em grego antigo Palermo significa porto completo sempre acolhemos navios de resgate e embarcações que salvam vidas no mar e não iremos parar agora a minha pergunta para você é o seguinte você tem um impulso de fotografar esse novo drama social ir até os imigrantes e fotografá-los não? não não porque eu tenho um corpo marcado cansado eu caí quatro anos atrás eu machuquei a coluna e eu não poderia fazer as fotos que eu sinto que podem ser muito fortes e solidárias ontem mesmo eu fui na linda manifestação das mulheres ontem ela fotografou ontem a manifestação contra o Bolsonaro eu devo dizer que para mim foi complicado caminhar no meio dessa multidão imensa tentando tirar fotos eu fiz eu vou levar para Palermo uma maravilha ter uma máquina fotográfica eu faço parte levando essas fotos para Palermo faço parte da luta de vocês e isso é comovente para mim uma máquina fotográfica é maravilhosa quando é usada de maneira solidária eu gostaria de agradecer porque vocês ontem me deram uma uma injeção de energia estava o Paulo lá igual louco falando e o Lorenzo falou vamos e nós fomos e foi lindo foi bom ter ido foi comovente porque quando um povo luta a comoção é muito forte e é bonito que o povo se una para lutar para que as coisas funcionem melhor para que haja justiça e não egoísmo tinha uma pergunta Letícia que eu ia fazer antes acabei deixando de lado mas como tem uma pergunta da plateia que é parecida com a minha eu vou juntar as duas aqui que é em relação a sua técnica de fotografar você usa uma máquina eu estava vendo antes aqui uma máquina muito pequena muito aparentemente simples ao menos na minha ignorância técnica com uma lente que não me parece que você fica carregando dez lentes a tirar colo e fica mudando lente parece que você usa uma lente grande angular e ontem até o Paulo estava comentando a gente estava comentando que você foi lá fotografar a manifestação você chega muito próximo dos personagens e nós estávamos aqui fora antes você estava fumando um cigarro talvez seja o mesmo que você esteja continuando fumando agora e e uma pessoa chegou e perguntou para você posso fazer uma foto sua fumando seu cigarro daí você falou você não deve perguntar faz um sorriso tira a foto e vai embora então eu queria que você explicasse como você faz essas imagens se é fazendo um sorriso tirando uma foto e indo embora Letícia se puder acrescenta a técnica do grito porque eu sei que você grita na hora que você tira a fotografia isso é muito importante quando eu fiz essas fotos eu usei uma Pentax K1000 que é uma máquina era a máquina que custava mais barato entre as razoáveis com uma grande angular depois eu comprei em Nova York uma Laika usada e as fotos saiam todas sem foco eu não conseguia boas fotos então hoje eu voltei para Pentax K1000 e nesse período hoje eu ainda faço fotos com película ou com digital não sou moralista o digital é bom não nego as fotos ficam boas tudo bem o problema é quando os fotógrafos jovens etc começam a falar da lente eu tenho três máquinas eu quatro e aí a coisa é meio boba porque até com máquina descartável de 10 euros você consegue tirar foto são máquinas com um único rolo e depois você usa e joga fora até com essa máquina dá para tirar foto boa porque é o olhar que conta a velocidade do olhar e a intenção por trás de uma foto tem a intenção pode ser um acaso que hoje uma coisa bonita quer dizer não muito bonita quer dizer caiu um sinal de tráfego em frente ali a praia caiu e todo mundo foi tirar foto e eu também fiz um clique e por acaso passou uma moça bonita e a foto ficou um pouco mais com algo a mais o que mais que eu tenho que falar mesmo? a técnica o João falou lá atrás para a gente que quando você chegava nas cenas do crime as pessoas não deixavam você passar você gritava com as pessoas para as pessoas saírem da frente essa técnica existe ainda ou não existe mais? bem bom quando eu comecei a fotografar em Palermo uma fotógrafa mulher era novidade pelo menos dentro de um jornal talvez até houvesse mas que não na Itália não tinha mulheres trabalhando em jornais elas trabalhavam para revistas mensais para fotografias para revistas de viagem então eu não tinha credibilidade a polícia não me deixava passar todo mundo passava os mais idiotas passavam mas eu não passava então o que eu tinha que fazer? eu não sabia como fazer isso no começo no primeiro ano por aí se eu não tivesse levado a foto eu teria perdido o trabalho para mim trabalho significava independência eu como mulher eu me mantinha sozinha etc então a televisão passava todo mundo passava aí eu comecei a gritar que não era muito bonito né porque você tinha aquele morto cadáver no chão e eu ficava a 10 metros eu não conseguia passar a polícia a polícia os parentes da vítima os mafiosos olhando o que eu tinha que fazer? eu comecei a gritar falando por que não eu? coisas terríveis assim eu ficava falando coisas não muito elegantes e os policiais começaram a acreditar em mim e um chefe do esquadrão móvel Boris Juliano que depois foi morto ele viajava para os Estados Unidos ele verificava as contas e ele falou para a polícia essa mulher tem que passar e foi uma beleza depois disso hoje eu encontro os antigos policiais que falam você lembra Letícia naquela época eu falo sim eu lembro quando vocês não me deixavam passar e depois aos poucos de qualquer forma eu sou muito amada em Palermo isso é uma coisa que alegra muito a minha vida hoje eu vou contar o último episódio cômico por ser cômico na parada gay de Palermo me pediu para ser madrinha então eu desfilei em Palermo junto com todos os gays por trás de mim travestis e todo mundo igual o papa lá na frente e isso dez dias atrás tá e foi lindo porque porque as pessoas não ficavam surpresas comigo as pessoas não ficam surpresas com os homossexuais e a Sicília e Palermo sempre foi uma terra moralista patriarcal mas foi uma grande alegria uma grande parada gay pelos direitos humanos porque era a parada gay mas esse desfile foi encerrado com Leoluca Orlando falando dos imigrantes então não foi só um desfile pelos direitos dos homossexuais que são sagrados mas também pelos direitos de todos então eu me senti o próprio papa ali foi magnífico foi espetacular beijos e abraços para todo lado foi muito lindo então terminamos com a beleza tá bom? agora temos a explicação pelos cabelos rosa temos a explicação pelos cabelos rosa não é essa última pergunta não é essa a última pergunta não a gente tem a última pergunta então pessoal pergunta da plateia para saber o que você acha que a fotografia ainda tem a dizer nos tempos que a gente vive de velocidade acelerada internet vídeos de baixa qualidade se você ainda acha que a fotografia tem uma função social nesse caldeirão todo você está brincando? claro que tem um papel ontem eu encontrei em São Paulo Susan Mizzelas uma grande fotógrafa eu considero uma das mestras da fotografia e ela continua fotografando o mundo as guerras inclusive de certa forma com sua máquina enquanto que outros continuam colocando no Facebook ou no Instagram somos livres com a máquina fotográfica você pode fazer um discurso profundo interessante continua bonito isso claro claro que o enquadramento será um pouco diferente porque evolui assim como a minha foto tem um sabor de neorrealismo porque foi feito anos atrás eu estava dentro daquela cultura e também existem modos diferentes de contar mas é importantíssimo eu acredito muito assim como eu acredito na escrita no cinema são as artes a arte é o que abre o mundo é o que pronuncia o mundo pronuncia o mundo então eu acredito muito na fotografia e eu continuo fotografando por isso muito obrigado Leandro muito obrigado a todos vocês e principalmente muito obrigado Letícia você vai ter que explicar os cabelos cor de rosa por favor então não é uma questão de querer ser bonita eu estou com 83 anos estou cheia de ruga mas é uma forma de ser um pouco de ter uma certa disfacetez de ser um pouco estranha alguém não vencido não derrotado tem que ter um pouco de coragem dois meses atrás era verde o meu cabelo mas é algo divertido é um jogo por que não? por que vermelho pode e rosa não por que? obrigada a vocês obrigada muito obrigada 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 obrigada